Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, passar algumas informações para os amigos, lembrando que às 21h30 a gente tem aquele encontro habitual vamos fazer uma live aqui no canal, vocês todos estão convidados, por gentileza deem uma olhada lá nas notificações muitas pessoas continuam reclamando que o Youtube não está entregando as notificações referentes ao nosso conteúdo então por gentileza, conferem lá se vocês estão inscritos e veem também as notificações. Meus amigos, acabou de sair uma notícia agora que o NET Vasco repostou do jornal O Esco, uma coluna do Gilmar Ferreira o que o Gilmar Ferreira escreve a gente não tem que levar em consideração mas diante das gravidades que estamos sendo testemunhas todos os dias no Vasco vale a pena a gente ressaltar. Segundo Gilmar Ferreira, não houve acordo entre Vasco da Gama e BMG encarecidamente eu vou pedir para a diretoria do Vasco se manifestar com relação a isso porque a torcida do Vasco, os funcionários e os atletas estão na expectativa com relação a esse fechamento de acordo com o BMG para que a verba seja liberada para que os salários sejam pagos. Se isto for verdade, é uma notícia muito ruim uma vez que essa diretoria não consegue gerar recursos para poder quitar a folha salarial dos funcionários e dos atletas. Eu já dei uma dica para o Alexandre Campelo e vou falar aqui novamente seja humilde, peça uma vaquinha que o torcedor vai ajudar mas seja sincero com o que está acontecendo a gente está perdendo tempo, já podia ter pedido apoio para a torcida do Vasco uma campanha poderia ser feita para a gente arrecadar fundos para a gente poder pagar os salários dos funcionários e dos jogadores o Vasco tem a primeira ou a segunda maior torcida do Brasil cerca de 20 a 22 milhões de torcedores espalhado de norte a sul do Brasil se cada um torcedor doar um real a gente arrecada aí 22 milhões no mínimo no mínimo e a gente consegue sanar boa parte das pendências que o Vasco tem referente a salário agora para evitar qualquer tipo de especulação qualquer tipo de fake news é necessário que a diretoria venha público e faça uma nota porque realmente essa situação com o BMG está demorando muito à medida que o tempo passa as coisas vão ficando graves a única possibilidade em termos de empréstimo é com o BMG porque é um parceiro do clube as outras instituições financeiras não dão empréstimo para o Vasco da Gama porque o Vasco não tem as garantias necessárias para poder pegar esse capital então a gente pede ao presidente Alexandre Campelo para que não haja especulação para que não haja fake news que venha se posicionar com relação a isso independente de qualquer coisa é ser sincero há ou não há negociação com o BMG porque isso não é normal esse tempo todo essa notícia né ela já saiu já cerca de um mês que o Vasco está tentando recursos captar dinheiro junto ao BMG é muita demora a gente viu aí o vice de finanças saindo o vice de controladoria parece que o Campelo está lá sozinho tentando resolver essa coisa já disse é inapto não tem condições de resolver sozinho e fica a dívida aqui não precisa vender jogador não precisa vender Marrone Itális Magno peça apoio para a torcida do Vasco como foi feito na situação do CT peça apoio como foi feito para arrecadar fundos para a reconstrução lá do colégio Vasco da Gama como foi na associação e massa entre outros exemplos que a torcida do Vasco da Gama já deu em prova de amor ao clube para que essa situação seja resolvida porque até não resolver não vai ter reforços não vai ter renovação de contrato de Guarim e nada disso mais uma sexta-feira se passa e nada é feito as questões salariais não são resolvidas vai chegar um tempo que isso aí vai atingir os atletas em campo hoje a gente viu o capitão do time Leandro Castan já se manifestando se o futebol está este descaso a gente imagina as outras modalidades do clube como o Remo a gente tomou conhecimento que o Remo está com oito meses de salários atrasados entre tantas outras pendências que o clube tem então peça ajuda para a torcida para a torcida poder comprar a causa mais uma vez que a torcida vai fazer e dê uma nota aí uma satisfação para a torcida com relação a essa coluna que o Gilmar Ferreira fez não houve acordo com o BMG isso é verdade porque se não for é muito grave valeu Vasco neles espero todos vocês aqui às nove e meia da noite valeu 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 Obrigado.